Como é que é maltinha? Tudo bem? Aqui quem fala é o Genete e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Pharma Simulator 17. Estamos aqui para apresentar mais um modozinho hoje. Um modo esse que vai ser um trator. E vamos apresentar aqui e ver mais ou menos como é que ele funciona com algumas alfaias agrícolas. E sem mais demoras, vamos então no vídeo. Estamos então aqui de volta para apresentar. Vamos estar aqui a entrar. E o trator é este aqui. Este case Maxi. Este case que tem um custo de manutenção de 110 euros dia, 93 kW, potência de 126 cv, um tanque para 330 litros, rola a 40 km por hora e tem um custo de 87.000 euros. Bom, nós vamos estar então aqui a entrar e como podemos ver tem aqui a opção de pá carregadora. Tem aqui as configurações do motor que pode ir até 150 cv. E as configurações da roda e nada mais. Bom, o que é que nós vamos fazer? Nós já compremos este trator. Vamos comprar aqui um acopulador para o podemos estar a instalar. E vamos colocar aqui mais o que é? Agora também faz falta. Vamos nos estar aqui a virar e bombar. Já está ele. Já tem aqui o passageiro. Aqui o gandinho. Vamos só baixar aqui um pouco o som daqui das alfaias. E vamos então aqui ver como é que ele funciona então aqui. Então, parece que não quer gingatar-o? Vou comprar com o acopulador. Já está. Como podem ver bem, bem, bem lentinho aqui o nosso som. O nosso tratorzinho. E o que é que nós vamos fazer? Nós podemos estar aí a testá-lo a puxar um revoque. Onde é que eu tenho a minha fazenda? É ali embaixo. Vamos engatar, acho que... Ou acho que nem tenho revoque nenhum aqui. Pois não. Vamos comprar aqui um revoquezinho. E tem que ser um revoque já puxadinho para ele. Porque senão não vale a pena estamos a testá-lo. Talvez este. 100 mil tiros é suficiente. Mas vamos lá então voltar ali ao nosso trator. Vamos voltar à longe. Para podermos estar então. E não era este. Já fiz as negativas. Mas não faz mal. Vamos estar aí a comprar ele tudo. Eu tinha aqui um trator. Um revoque próprio para isso. Falta ser... Vai ser. É esse mesmo. Vamos estar aqui a comprar. Esta que tem uma capacidade de 47 mil quilos. O que já é mais que suficiente para podermos estar aí a testar. Vamos estar aqui em gatau. Opa. E vamos embora. Vamos ali à nossa fazenda. Vamos ali fazer uma carga ali nos filhos para podermos ver então se ele se porta bem carregado. Porque é assim um trator que não tem muita potência. Possivelmente pode até nem fazer um grande força. Por isso é melhor testarmos e ver como é que ele se porta com um revoque deste tipo de 47 mil quilos. Ok. Nós estamos então aqui a chegar então aqui aos filhos. Vamos estar aí então a ver. E fazer aqui a nossa carga. Parou. Estar aqui pode ser menos. Ai não é 47 não é 37. Assim ele até parece-se puxar mais ou menos. Ou a velocidade mais ou menos razoável. Como podem ver. Muito bom. Vamos só ver aqui o interior dele. Ver aqui não tem qualquer opção para estarmos a mexer. Ai tem tem. Pode abrir a porta. Ah já não é mal. Pode abrir os vídeos. Talvez. Pode. Ah bem fecha. E é assim pessoal. Espero que tenham curtido então aqui o vídeo. Não se esqueçam de deixar aí o likezinho. Para fortalecer aí o vídeo e o canal. E para aqueles que são novos aqui. Não se esqueçam de deixar aí também o likezinho. Da minha parte por hoje é tudo. Um brigadão. E até uma próxima. Fui. E aí. E aí. E aí.